Que galera, hein? Que elenco! Olha só essa situação, gente. Dinho, Guiaraújo e Bill imitam o sotaque de Dai e fãs pedem respeito. Vamos ver aqui, isso aconteceu agora de manhã, hein? Durante a realização das tarefas dessa manhã, em A Fazenda 13, Dinho, Guiaraújo e Bill imitaram o sotaque do sul de Dai e Animelo, além de se referirem a Rico como Robocop gay. O trio comentou alguns acontecimentos da sétima festa do reality rural, forçando o sotaque. Olha só, o Robocop gay, na hora que tocou a música dele, o Ai, começou o ex-participante do De Férias com o Ex, o Guiaraújo. Depois de cinco latinhas na mente, acrescentou o Zé. Quem é Zé? Quem é Zé, gente? Depois de cinco latinhas na mente, acrescentou o Zé, Dinho, Gui e Bill. Enfim, estagiário que errou, tá? Vamos seguir. Gui continuou a falar com o sotaque. Zoou todos os amigos no TikTok, né, Zé? E Bill respondeu, todos? Ah, tá. Estavam zoando o sotaque da Daiane. Toda hora que eu vinha, Robocop estava com uma latinha na mão nova. Falei, de onde esse cara está tirando tanta latinha assim? Disse o Dinho. Nas redes sociais, os fãs de Dai e Rico repudiaram as atitudes dos peões. O que é esses escrotos debochando do sotaque da Daiane? Ela é do Sul. O Sul merece respeito e tal. Eu acho que o sotaque da Daiane não é em questão só do sotaque. Eu acho que também tem as... Ela, às vezes, fala algumas coisas erradas e tal. Ela troca umas palavras e tal. Eu acredito porque ela ficou muito tempo na Itália. Então, eu acredito que você acaba, né, pegando uma palavra ou outra e acaba trocando e tal. Esse é o tipo de brincadeira, gente, que eu acho tão escrota e não tem graça nenhuma também. Isso tudo bem. Tchau, tchau.